É... ... Não, você tem isso agora. ... Ai, desisto de dar o queijo agora. ... ... ... 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. E está quase acabando o primeiro tempo dessa jogada, está a 30 alguma coisa, mas o jogo está difícil de hoje, está até queimando, eu já disse isso desde o comecinho de narrar. Não, Kanata vai, passa para Mário, e Mário tenta fazer um gol, que é um difícil fazer, e Kenta faz gol! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Kanata vai, 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 passa para Mário, e que Mário passa para Kenta, e Kenta passa para Mário de novo, que surpretei isso. Ai, o Luka caiu no chão, com muita dificuldade, e chutou para Guga, e Guga está, ai meu cabelo, ai meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo agora está preso aqui, agora vai, Mas, esse negócio acaba o primeiro tempo, faltam uns 2 segundos, 1, e dá para 2, quando eu falar 2, vocês podem beber água à vontade. E, 2, já podem tomar água se quiserem, já está na hora do intervalo. Tá bom, tá bom, vou narrar um pouquinho mais. Nessa afirmadora pega áudio? Sim. Então vai, Mário passa para Kenta, que Kenta passa para o Guga, que surpretei isso, e Mário faz GOOOOOOOL! E o Luka vai com toda lapidência na barriga do Kenta, queim. 3, 2, 3... 6, 3, 2... 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Que lavada, Mário! Vai, passa para um Filipe, que Filipe que Filipe entenda fazendo o gol, e está tentando desviar do canata, que é como Como se fosse uma praga que está tentando comer seu alvo. Pé! Imagina só, um monte de cupim tentando comer você. Pode estranhar. Vai, Kanata! Vai, Kanata! Passa para o Felipe na cabeça dele, embaixo do peito! E Maruziga, dá uma peita de uma boa e Felipe sexta. Fazer gol e não tem que estupidez! Dá para a frente e gol! Vai, vai! Felipe, dá para o pé do peito e ganha gol! Digo, Gá! E já com uma grande estupidez! E vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Que eu sei que tu consegue! Que então vai! Passa para o Kanata! Que tenta passar para o Mario para fazer um gol! E não é um gol! Kanata vai! Kanata vem! E vai lá! E dá um gol! Ele erra! E vai! E vai! E é gol! Do alguém que eu vi o meu temorinho! Quatro pra vinte e três! Quatro pra vinte e três! Vai! Vai! E passa para o gol! E depois que ele passa para a Kanata! E Kanata vai! E não é gol! Quase que é! Foi trave! Vai! Vai chutar para cima com muita força! O jogo é até... Deixa eu ver! É até cinquenta! Então isso é quase acabando! Quem você acha que vai ganhar? Os brasileiros ou os japoneses? Então... A gente vai começar até dois segundos! Dois! Então vamos lá! Vai! Vai! Vai, Kanata! Vai, Kanata! Vai, Kanata! Vou ver que tu consegue! Ei, Kanata, quase! Vai, Kanata! Vai, Kanata! Passa para a Kanata! Kanata! Kanata teita aí, luka! Ai! Ai! Isso é um bate-papo aí! Então vai! Kuga! Tenta fazer gol! Porque o Kanata acabou de impedir esse gol! Ai! Então vai, vamos continuando Felipe vai Passa para o Luka Só que não deu as datas porque caraca Então vai Guga vai, Guga vai Guga vem Guga vem, Guga vai Vai Ah, boa, Casuac Foi muito boa Agora eu vou Continuar fazendo uma coisa Vai Mario Sei que tu consegue Então vamos Continuando Mario vai E tenta passar só que nem não dá Passa para o Luka e o Karnata Deu certo mesmo Karnata vai E passa para a Kenta Vai, Kenta não conseguiu Chocou a perna do Guga Felipe vai E passa para a Kenta Que estupidez Porque o Luka é um brasileiro Agora vamos falar sobre os jogadores Na equipe brasileira tem Guga, Luka e Felipe Na equipe japonesa tem Mario, Karnata e Kenta Agora está 3x3, 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 3x3 Então vamos Continuando Guga vai Vai Guga Que eu sei que tu consegue E agora está bem Sai, sai O Kata defende Sai, sai, no Kata defende Mário faz gol É gol de Mário Quase que eu não vou sair, porque eles saem com outras coisas.